Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma subtração. 215 menos 190. Quanto que dá? Se você gosta dos nossos vídeos, lembre-se de clicar em gostei. Amigos, 215 é o minuendo, 190 é o subtraindo. O resultado da subtração a gente chama de quê? De diferença ou resto. Vamos executar os passos do algoritmo da subtração. Começamos pela ordem das unidades. Aqui é fácil, hein? 5 tira nada. 5 tira zero. Ainda fica 5, né? Essa subtração está muito fácil, professor. Que bom que você está achando. Agora temos um probleminha aqui, professor. Como é que de onde tem 1, vamos retirar 9. Ah, não dá. O que a gente faz? A gente pega emprestado do próximo, né? Aqui tem 2, dá para a gente tirar 1 daqui, né? Então a gente vai cortar esses 2 aqui. A gente vai trabalhar apenas com 1 centena. Porque a centena que retiramos daqui, a centena que retiramos daqui vale 10 dezenas. Como temos uma dezena aqui, vamos ficar com quanto? Vamos ficar com 11. Aumentamos aqui para poder realizar a nossa subtração. 11 tira 9. Professor, ainda não sei quanto que dá. Complete 9. Falta quanto para 11? 9? 10? 11. Então dá 2. 11 menos 9 é igual a 2. até porque 9 mais 2 dá 11, tá? E aqui fica muito fácil. 1 tira 1, dá 0, dá nada. Eu nem preciso escrever 0 aqui, não é obrigatório. Qual que é a conclusão? 215 menos 190 é igual a 25, tá? 215 menos 190 é igual a 25. Nesta subtração, 215 é o minuendo, 190 é o subtraindo. A diferença foi 25. Isso significa que 190 mais 25 dá 215, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Clique em gostei se gostou. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Amigos, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!